Dona Zefinha tá lá, tá com o telefone, tá prontinha pra te atender, Dona Zefinha, vai lá. Bota o telefone, Dona Zefinha, rapaz. 9 aí, 878-464-86, é o telefone de Maria, viu? Telefone de Maria. Maria, liga pra Maria, marca teu exame de vista de graça agora. Ganha, as 10 primeiras pessoas que mandaram mensagem pra Maria, ganha exame de vista. As 10 primeiras pessoas que entraram em contato com Dona Zefinha, ganha armação agora. Vai pagar só pela lente, parcelada em 12 vezes, tá? Seu problema tá sendo enxergado, Dona Zefinha, ótica 2Vs, é o lugar. Erli, onde é que fica? Onde é que fica, Erli? Esse achado. Porque em todo canto vende, aí tá dando, tá dando. Paga só pela lente, preço justo, tá? Porque tem canto que diz aí, ó, você paga só a lente, aí ganha armação e exame. Tá, mas e o preço da lente, hein? Às vezes, olha, né? Na ótica 2Vs é preço justo, viu? Preço justo, compra a lente, preço justo e ganha a armação e o exame de vista. 8, 7, 8, 4, 6, 4, 8, 6, 8, 7, 6, 4, 77, 10. Estou falando da ótica 2. E, ó. Ai, Erli, onde é que fica a ótica 2Vs? Eu nem ia te dizer. Pode, negócio. Não tem o Mercado Central, né? Lá, não. É um pouquinho antes do Mercado Central. Enfrenta a Antiga Energiza tem duas lojas, viu? Enfrenta a Antiga Energiza, duas lojas. Deixa eu mandar um beijo, parceiro Givaldo. Ah, é o pai de nosso direpo. É o menino de papai. Um abraço já. Um abraço já.